Música São 60 anos de fundação e milhares de crianças atendidas. O Lar da Menina, de Tubarão, no sul do estado, recebeu da Assembleia Legislativa uma moção de aplauso pelas seis décadas de atividades voltadas à educação infantil e à assistência social. Saber que nós trabalhamos e muitas pessoas passaram por ali e reconhecem esse trabalho, tem um carinho, ajuda, apoia, né? A gente fica muito feliz mesmo com esse reconhecimento. O Lar da Menina atende hoje quase 140 crianças na educação infantil e outras 20 que são encaminhadas pelo projeto Lar Transformando Vidas, que acontece no contraturno. A proposição da homenagem foi do deputado estadual Pepe Colasso. O que a gente quis aqui com essa moção de aplausos é também demonstrar o nosso reconhecimento por esse serviço prestado de tanto tempo a essa instituição tão importante. E também externar a nossa vontade que essa instituição continue por mais 60 anos fazendo esse belo trabalho e o nosso comprometimento, nosso compromisso de estar aqui presente, ajudando a instituição, lutando pelas causas da instituição para que ela continue cada vez mais fortalecida.